A palestra é intitulada Vida após a morte e reencarnação, crenças e evidências. Primeiro vamos falar sobre as crenças e depois das evidências. Bom, para quem não me conhece, eu sou doutor em ciências químicas. Por muitos anos, pesquisador em genética do câncer, agora professor. Professor, por que eu digo isto? Para colocar em manifesto que, para mim, a ciência não está em desacordo com a espiritualidade. Eu acho que se a ciência andasse de mãos dadas com a espiritualidade, seria usada para o bem da humanidade, e não como agora, que é usada principalmente por egoísmo, não é? Isto é, que eu acho que os cientistas também podem acreditar em Deus, seres espirituais, e não serem materialistas. E uma boa prova disso é o que eu vou mostrar para vocês na palestra. Vou mostrar também trabalhos científicos que falam sobre estes temas, sobre a vida depois da morte e a reencarnação. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem feito perguntas, perguntas que tentam responder aos grandes enigmas da existência. Um deles, de onde viemos? Outro, aonde vamos? O que isso significa? Que se há vida depois da morte, ou se há vida antes do nascimento, ou se só vivemos uma vida física, ou vivemos várias? Vamos falar um pouquinho sobre as crenças que existem sobre este tema. Pensem que a maioria das pessoas crentes são crentes nas religiões. Isso não significa necessariamente que todos aqueles que têm crenças tenham uma religião. Eu, de fato, tenho crenças, e não me considero parte de nenhuma religião. Crenças espirituais. Mas vamos tentar, já que, maioritariamente, as crenças das pessoas têm a ver com a religião e também com o materialismo cientificista. Isto é, não acreditam em nada mais que no que se pode tocar. Veremos em que conclusões chegaram eles, de uma maneira muito resumida, em relação ao que acontece quando nós morremos, e se existem ou não vidas anteriores antes da atual. Aqui, coloquei a vocês um gráfico, representando o número de crentes em cada uma das grandes religiões. Aqui só vou comentar simplesmente se essas religiões ou essas filosofias acreditam ou não na vida após a morte, ou se acreditam ou não na reencarnação. Começando com o cristianismo, sim, acredita na vida depois da morte, mas não acredita na reencarnação, exceto o cristianismo primitivo. É curioso, porque se o primitivo era o original, então algo se perdeu no caminho. Há um autor daquela época, Origines, que manifesta claramente em seus escritos que, no cristianismo primitivo, se acreditava na reencarnação e depois uma heresia que foi exterminada pela igreja oficial, o catolicismo, exterminada, mas exterminada com base em matar as pessoas. É o catarismo. Também acreditava na reencarnação. Notem que, paradoxal, não é? Dizer que se acredita no amor aos outros e depois fazer genocídios, não é? Estamos falando do ano 1200, 1300, depois de Cristo, o extermínio dos cátaros. No Islã, acontece mais ou menos o mesmo. Sim, se acredita na vida após a morte e não na reencarnação, exceto um ramo, que é o sufismo. Uma parte dos sufis, sim, acreditam na reencarnação. Uma coisa que é estranha, não é? Que a maioria, não, e algum sim. O hinduísmo, sim, acredita na vida após a morte e, sim, acredita na reencarnação. O judaísmo, sim, acredita na vida após a morte e não acredita na reencarnação, exceto os cabalistas, que, sim, acreditam. O psiquismo, sim, acredita tanto na vida após a morte como na reencarnação. E o materialismo cientificista, que não é científico, cientificista, porque não deixa de ser uma crença, nem acredita na vida depois da morte, nem acredita na reencarnação. É claro que há mais crenças e, como eu digo, há crenças que não estão ligadas a nenhuma religião e muitas outras religiões que aqui não foram mencionadas. Mas, mais ou menos, para nós termos uma ideia, o principal está aí. E agora a pergunta seria quem está certo? Como a fotografia, uma pessoa diz que é o 6 e a outra diz que é o 9. Quem tem razão? Talvez só vemos uma parte da história e, como não vemos globalmente, nossa crença está influenciada pelo que vemos ou o que conhecemos, que é só uma parte da história. Principalmente a que nos tem ensinado. Muita gente acredita no que lhes tem ensinado a acreditar. Se tivessem nascido em outra parte do mundo, acreditariam no que acreditam nessa parte do mundo. Minha pergunta é, então, qual é a crença que procede de nós mesmos? Porque se eu acredito no que me ensinam e se nasço em um lugar, acredito em uma coisa. E se eu nasço em outro lugar, acredito em outra, onde está a minha vontade? Eu sou da opinião de que cada um tem que formar sua própria crença. que isso está influenciado, é claro, por toda a educação que recebemos, mas se descobrimos que há outras coisas que a educação que recebemos nos muda, a forma de pensar e a perspectiva, então deveríamos tê-lo em consideração. Eu, na minha própria evolução, fui mudando de umas posturas para outras até que tenha chegado à que tenho hoje em dia. Por isso, eu acho que temos que estar abertos a conhecer outras perspectivas, porque talvez essas perspectivas nos ajudem a ver as coisas de outra maneira e mudar nossas crenças. Para mim, que uma pessoa acredite em uma coisa ou outra não me parece problemático. Quero dizer que eu aceito qualquer crença sempre e quando essa crença seja respeitosa com os direitos humanos. Há algumas que não são. Mas o que eu acho errado é que as pessoas tentem impor suas crenças para os outros e quando alguém tem uma crença diferente, se excedem com ele e lhe difamam, lhe caluniam, lhe desejam o pior, que arderá no inferno e coisas assim. Porque ainda há pessoas que hoje em dia dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus e no amor, mas se você não acredita no mesmo que eles, te desejam a morte, que queime no inferno e coisas assim, e você diz, bom, de que época tem fugido? não, que não há liberdade na hora de há sim legalmente. E assim está incluída também na Carta dos Direitos Humanos a liberdade de crença, mas que, na prática, há pessoas que, apesar de dizerem que acreditam no amor, são bastante intolerantes. Então, eu acho que isso deveria nos fazer refletir um pouco, porque às vezes se acredita em uma coisa e se está muito convencido disso. Acha que isso que lhe dá direito de se impor sobre os outros. E talvez, em um tempo, descobre que estava errado, que não era tanto assim. Melhor ser respeitoso, porque nunca se sabe o que está por vir na nossa vida e as mudanças que podemos fazer. Isto foi uma pequena revisão sobre o tema das crenças, que eu não vou entrar mais a fundo porque cada religião tem seus próprios dogmas e não mudam. Então, o que eu quero é falar sobre a vida após a morte e da reencarnação a partir das evidências. O que são as evidências? As vivências que tiveram as pessoas, independentemente do que acreditam, de onde vivem, da idade que eles têm ou da educação que receberam. Vamos falar primeiro sobre a vida depois da morte. Falaremos das pessoas que experimentaram uma experiência de quase-morte. Veremos em que consiste essa experiência. As experiências das pessoas moribundas e das pessoas que tiveram contatos com seres que já faleceram. vamos começar falando sobre as experiências de quase-morte. O que é uma experiência de quase-morte? É uma vivência que tiveram pessoas que estiveram em situação de morte clínica. A morte clínica é um estado em que seu coração parou, deixou de respirar e seu cérebro parou de funcionar. O normal é que isto seja a morte definitiva. nem tanto e principalmente graças hoje em dia às técnicas que existem de reanimação, vocês sabem que há pessoas que tiveram um ataque cardíaco e se socorrem elas a tempo com, por exemplo, o uso de desfibriladores e técnicas de reanimação que existem hoje em dia. Conseguiram reverter esse estado de maneira que a pessoa depois de estar um tempo, às vezes são segundos, minutos, inclusive tem gente que ficou horas nesse estado, têm sido reanimadas e continuam com suas vidas como se não tivesse acontecido nada. No entanto, algumas delas, depois de voltarem ao corpo ou, digamos, recuperarem os sinais vitais, contam uma história que viveram nesse momento em que seu corpo estava morto. E acontece que essa experiência é muito parecida de umas pessoas para outras, a tal ponto que recebeu o nome de experiência de quase-morte. vamos explicar um pouquinho quais são as etapas de uma experiência de quase-morte. O primeiro que essas pessoas experimentaram é a separação. A separação do corpo. Isto é, essas pessoas sentem que saem do corpo e que fora do corpo continuam percebendo tudo o que acontece em sua volta. Ou seja, sua consciência está intacta. Continuam sentindo, pensando e percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. A diferença é que já não o fazem através dos sentidos físicos, porque ao sair do corpo é como se eles se desconectassem deles. Mas, de alguma maneira, continuam percebendo. De fato, se sentem como em um estado de falta de gravidade e deixam de sentir qualquer sensação ligada ao corpo. Por exemplo, se estavam experimentando dor, ao sair do corpo já para a dor. Uma vez que saem do corpo, alguns experimentam um tipo de viagem, como se fosse através de um túnel, no final do qual chegam a um lugar que descrevem geralmente como um lugar de muita luz, de muita paz, um lugar onde se sentem maravilhosamente bem e do qual não gostariam de ir embora. E nesse lugar, eles geralmente têm um encontro com entes queridos que já faleceram ou com seres que eles descrevem como seus guias. E nesse encontro, eles são informados que ainda não chegou a sua hora e que têm que voltar ao corpo e continuar com a vida. E é então quando de repente voltam ao corpo, voltam dentro dele, e é então quando recuperam os sinais vitais e continuam com a vida. No entanto, a partir desse momento, sua vida mudou para sempre. Em que mudou? Primeira coisa, deixam de ter medo da morte, porque eles deram uma olhada e o que viram parece muito bom. Isto é, que não há necessidade de ter medo. Outra coisa que experimentaram é uma mudança de valores. Geralmente, as pessoas estão muito preocupadas com os aspectos materiais da vida. Ganhar dinheiro para pagar a hipoteca, para pagar as contas. Isso é muito normal. Tem gente que também quer ser rica, que quer ser famosa, que quer ser sexy. Todo mundo se esforçando nas academias para terem abdômens bem definidos, estar musculosos ou, como dizem agora os adolescentes, ficar mamadíssimos. Não sei se vocês ouviram essa. Eu pensava que ficar mamadíssimo era ficar bêbado, mas agora tem encontrado outro significado. Bom, esse tipo de coisas. Bom, a questão é que as pessoas que tiveram esse tipo de experiências perceberam que tudo isso não é tão importante, principalmente o de ficar mamadíssimo. Percebem que não é nada importante, que o mais importante da vida é viver de acordo com os sentimentos, e a partir de então começam a valorizar mais os sentimentos e as relações humanas. Percebem que isto é o fundamental da vida, e o resto das coisas passam a um segundo plano. perceberam até que ponto estas experiências são habituais ou começaram a ser habituais. Inicialmente, os pesquisadores tendiam a procurar esta resposta fácil de que isso são alucinações que se tem quando se está perto da morte porque não queremos morrer. e com isso já ficaram satisfeitos alguns deles. No entanto, alguns outros diziam e por que se repete sempre a mesma experiência? Porque as alucinações não são mais variadas, não é? Não há elefantes rosas ou coisas assim, não é? Então, houve pesquisadores que quiseram se aprofundar no tema e investigar com maior profundidade, como se tratasse de qualquer outro aspecto da ciência, como pode ser uma doença, quiseram saber o que há de verdade em todas essas experiências. Um desses cientistas é o Dr. Raimon Moody, psiquiatra e filósofo que nos anos 70 do século 20, publicou um artigo intitulado Experiências de Quase Morte, um dilema para a medicina. Tinha que colocar assim como dizendo se fazendo de bobo, isto é, está acontecendo o que é, mas ele o descreveu. E em nível informativo, ele escreveu alguns livros intitulados Vida Depois da Vida e Reflexões sobre Vida Depois da Vida, livros que se tornaram bestsellers nos Estados Unidos. Isso lhe atraiu muitas críticas de muitos de seus colegas que eram do materialismo cientificista, também muito intolerante, porque zombam muito do que nesse momento não está na moda. E depois, quando se descobre algo, a ciência avança e não nos lembramos que aqueles que foram difamados e caluniados depois se tornam prêmios Nobel, não é mesmo? Quando isso acontece, quando a velha guarda vai morrendo, não é? Isso aconteceu com muitos cientistas quando eles publicaram suas descobertas. Zombaram deles e com o tempo reconheceram a eles essas descobertas quando a sociedade já tinha avançado o suficiente para entender essa nova descoberta. Com Raimond Moody aconteceu isso. Alguns zombaram, mas outros seguiram seu exemplo, como, por exemplo, o doutor Melvin Morsi, que alguns anos depois, como consequência de trabalhar em um hospital infantil e se ver em situações de atender crianças que entravam clinicamente mortas e que conseguiam ser reanimadas. Essas crianças contavam exatamente a mesma história que os adultos, mas com as palavras de uma criança, o que é bastante surpreendente. Principalmente para aqueles que pensam que é uma alucinação pelo medo de morrer, haviam crianças que tinham três anos e pouco. Me falem, uma criança de três anos e pouco com medo de morte, pode ter? A questão é que, para a mente de uma criança de três anos e meio, eu acho que inventar uma história como a da experiência de quase-morte deve ser um pouco complicado, não é? No entanto, contavam a mesma história com suas palavras, logicamente, mas a mesma história. Então, o doutor Melvin Morsi coleta todos esses testemunhos e os publica em um artigo científico no ano de 1994 intitulado Experiências de Quase-morte e Visões Relacionadas com a Morte em Crianças, Implicações para Medicina e em um livro intitulado Mais Perto da Luz que revela as experiências de quase-morte das crianças. Mais adiante, outros pesquisadores, os quais era menos difícil para eles porque o tema começou a ser visto com maior naturalidade, colocaram as mãos à obra para fazerem estudos com maior número de casos organizados, prospectivos. Isso significa que eu não estudo os casos que já aconteceram, mas que eu estudo os casos a partir de agora, a partir do que comece a coletar agora com uma série de critérios que são muito mais completos, tanto na coleta de dados como o saber antes do que eu quero coletar faz com que o estudo possa ser feito melhor. É o que aconteceu com o doutor Pim Van Lommel, cardiologista holandês, que a partir de um certo momento lançou um estudo para descobrir o que acontece quando morremos ou quando estamos em situação de morte clínica. Um estudo prospectivo onde ele consegue reunir quase 400 casos de pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca, os quais, depois dessa experiência, lhes perguntam uma série de coisas para saberem que consiste a experiência, se influi, por exemplo, o fato de terem recebido determinados medicamentos ou as crenças anteriores, um monte de variáveis que ele queria saber se influiam ou não no fato de ter essa experiência. E isso ele o publica no ano de 2001 na revista Lancet, que é uma revista muito prestigiada em nível de pesquisa. Eu diria a segunda mais importante a nível mundial. E chega a uma série de conclusões. Uma delas é que a experiência de quase-morte não é nenhuma alucinação, é uma experiência real. E para ele, o que ele deixa claro é que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Além disso, percebe que a crença anterior não influi no fato de ter a experiência de quase-morte. Que não é todo mundo que esteve clinicamente morto quem teve uma experiência de quase-morte. Seria em torno de 20%, ou seja, um de cada cinco pessoas. E como eu digo, o fato de ser ateu ou crente não influi em ter mais possibilidades de tê-la ou não. isto é, não tem mais possibilidade de ter uma experiência os que acreditam na vida após a morte ou acreditam em Deus. Isso não importa. Também não influi a medicação, também não influi o medo da morte que tiveram antes. Ou seja, todo o típico que se argumenta para explicar o porquê se tem essas experiências, Pim Van Lommel o conseguiu refutar vendo que não influi em nada. depois publicou outro estudo em outro artigo no ano de 2004 e também um livro intitulado Consciências Além da Vida que se tornou best-seller na Holanda em seu país de origem. Por outro lado, em outros lugares do mundo também se inicia o estudo AWARE, um estudo internacional para saber o que acontece com a consciência em estado de morte clínica. Liderado pelo Dr. Peter Felwick e pelo Dr. Sam Parnia, um é neuropsiquiatra e outro é doutor em biologia celular e cardiologista. Neste estudo participam mais de 25 hospitais, principalmente dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que concordam em fazer um estudo de grande envergadura sobre experiências de quase-morte. Como resultado deste estudo, tem saído um monte de artigos publicados. cada um deles tem publicado à parte um livro em nível divulgativo, o Dr. Peter Felwick, A Verdade na Luz, e o Dr. Sam Parnia, O que Acontece Quando Morremos. Há mais pesquisadores. Logicamente, não podemos mencionar todos, mas aqui vocês têm alguns deles. Por exemplo, o Dr. Henrique Vila e o Dr. José Miguel Gaona, na Espanha, publicaram os livros Eu Vi a Luz e Uma Luz ao Fim do Túnel. O Dr. José Miguel Gaona, vocês talvez o conheçam, quem assiste Quarto Milênio, porque aparece muito lá. O Dr. Jeffrey Long, radiologista em Oncologia, publicou o livro Evidências da Vida Após a Morte. O Dr. Jean-Jacques Carvonier, médico anestesista, publicou um livro em francês, intitulado As Provas Científicas de Uma Vida Após a Vida. Todos esses pesquisadores e muitos outros estão chegando às mesmas conclusões em relação ao que é uma experiência de quase-morte. A primeira é que não é nenhuma alucinação, mas é real. E a segunda, que essa experiência nos está mostrando que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. E aqui, como eu disse, não estamos mais falando de crenças, mas de evidências. É o que estes testemunhos destas pessoas estão vivendo e estão colocando em manifesto. vamos falar sobre as experiências das pessoas moribundas, que vocês verão que são semelhantes das experiências de quase-morte, porque essas pessoas também dizem no final da vida que vêm entes queridos que já faleceram ou seres que eles descrevem como seres luminosos. parece que esse contato tem o objetivo de ajudá-los a fazer essa transição para o outro lado, já que deste lado lhes ajudamos pouco porque temos mais medo que eles da morte e muitas vezes lhes negamos a realidade. Acreditamos que assim vão sofrer menos quando na realidade eles já sabem, estão morrendo e são muitas vezes eles quem nos confortam. como resultado de nos dizer o que estão vivendo. Isso de ver seres queridos que já faleceram no final da vida é muito, muito frequente. Até o ponto que quando uma pessoa está moribunda em um hospital, a equipe médica se aproxima da família e diz se preparem porque o familiar de vocês vai começar a alucinar. Minha pergunta é novamente, todo mundo chegou a um acordo em alucinar ao mesmo tempo? Que curioso, não é? E isso, como eu disse, não tem nada a ver com as crenças que se tenha. Acontece com crentes e com não-crentes. Gente mais velha, gente jovem, em qualquer parte do mundo. Para mim, isso simplesmente está refletindo que se trata de uma experiência real, de que se nos interessarmos em conhecer e estudar, nos daria muitos indícios sobre o que é e o que acontece quando morremos e o que acontece depois. Afortunadamente, há pesquisadores que se interessam nisso. por exemplo, a doutora Elizabeth Kuber-Rose, psiquiatra. Ela convivia com doentes terminais e eles contavam a ela todas suas experiências. Ela não acreditava em nada quando começou a trabalhar com moribundos. E como resultado de viver todas essas experiências ou ouvir em primeira mão as experiências de seus pacientes, se convenceu de que, na realidade, a morte física não é o fim da vida, mas que é uma etapa de transição para outro tipo de vida que não está ligada ao corpo físico. Alguns livros da doutora Elizabeth Kuber-Rose são A Morte, Um Amanhecer e Sobre a Morte e o Morrer. O doutor Peter Ferwick também publicou um artigo de pesquisa sobre este tema e um livro intitulado A Arte de Morrer. O artigo se centrou principalmente em coletar as experiências do final da vida das pessoas que morrem nos centros geriátricos, porque ali há bastante casuística e então, com a colaboração da equipe desses centros, começou a coletar de forma ordenada e com uma série de critérios toda a informação das pessoas moribundas. E também chegando a essa conclusão de que realmente essas pessoas estão vendo algo real que lhes prepara para a vida no outro lado. Vamos falar finalmente das experiências de pessoas que afirmam terem contatado seres que já faleceram. O contato mais habitual geralmente acontece com entes queridos, falecidos recentemente, que vem através de sonhos muito vividos ou aparições do lado da cama, nesse estado de sonolência em que não estamos nem acordados nem dormindo. Parece ser que é um momento de bastante sensibilidade para poder vê-los. Pois, quem faleceu se apresenta ao seu familiar para dizer a ele que ele ainda está vivo, que está bem, que não deve sofrer por ele, que deve superar a dor e continuar com sua vida e tentar ser o mais feliz possível até o momento em que voltem a se reencontrar, que será quando nós também passarmos para o outro lado. Isto é, é uma espécie de despedida, mas principalmente é um momento para fazer saber que eles continuam vivos. As crianças muitas vezes são muito mais sensíveis que os adultos para esses tipos de contatos. As crianças pequenas e há muitas crianças pequenas que têm visto avôs ou avós que já faleceram quando são crianças por ali na casa e muitas vezes dizem aos pais e os pais dizem mas o que você está contando? Ou às vezes reconhecem alguma foto elas não sabem que aparência tinha seu avô ou sua avó vem uma foto e dizem ali está meu avô ou avó e como você sabe isso? E dizem é que eu tenho visto veio me ver. Muitos pais pensam que seus filhos estão inventando ou têm algum problema de alucinações quando na verdade as crianças simplesmente estão contando o que vem com a naturalidade de alguém que ainda não colocou nenhum tipo de barreiras ao expressar o jeito que vem a realidade. Até claro quando os adultos começam a dizer que não se inventem coisas então é quando elas já não comunicam com tanta naturalidade. mas as crianças pequenas as menores costumam fazê-lo. Há pessoas que têm esse tipo de contatos mas de uma maneira mais habitual como se tivessem um sexto sentido como a criança do filme de Bruce Willis para ver essas pessoas falecidas e eles o captam e então se voltam para eles para torná-los portadores de uma mensagem que muitas vezes eles não puderam transmitir diretamente para os seus entes queridos porque eles não os veem ou não percebem que estão ali como no filme Ghost não é? Em que Rupi Goldberg é intermediária para que Patrick Schwaes contate com sua mulher embora haja pessoas que possam fingir esses tipos de contatos estejam sugestionando ou simplesmente estejam inventando eu acho que há casos que valeria a pena estudar porque parecem ser muito reais nisso se dedicaram na Universidade do Arizona a doutora Julie Beichel e o doutor Gary Schwarz eles planejaram um experimento para tentar comprovar se realmente é possível contatar pessoas falecidas através de pessoas sensíveis que podemos chamar médiums o que fizeram foi procurar estudantes da Universidade que tiveram a perda recente de um ente querido eles pediram que fornecessem informação privada pessoal dessas pessoas falecidas e depois procuraram uma série de médiums que eram de confiança para eles e eles pediram para ver se era possível contatar com os falecidos e que eles falassem de eles mesmos contribuindo com informação pessoal de suas próprias vidas e depois o que fizeram foi contrastar comparar a informação obtida dos estudantes com a obtida dos médiums e ao fazerem essa comparação perceberam que o grau de coincidência entre as informações é enorme e não encontraram outra explicação possível para a coincidência de que não seja que realmente ocorreu o contato que os falecidos contataram os médiums e lhes transmitiram informação de suas próprias vidas e por isso coincidia com a que tinham dado aos estudantes isso eles publicaram em diferentes artigos de pesquisa nos últimos anos e em um livro intitulado Os Experimentos da Outra Vida onde eles apresentam evidências científicas que realmente existe a vida após a morte portanto se tivermos que focar em todos esses testemunhos e evidências para a pergunta existe a vida após a morte nós responderíamos sim sim existe não ligada ao corpo físico mas de uma outra maneira vivemos permanecendo nossa consciência intacta vamos falar agora sobre a reencarnação também das evidências que há sobre a reencarnação e dos estudos científicos que foram feitos sobre esse tipo de testemunhos aqui eu coloquei a vocês a imagem desta criança e a foto deste senhor que na verdade de acordo com o testemunho do menino foi ele mesmo em uma vida anterior vamos falar um pouco desse tema ou seja falaremos em geral e em seguida contaremos o caso deste menino estas lembranças de outras vidas passadas são principalmente espontâneas em crianças de tenra idade e outros podem se conseguir através de hipnose regressiva geralmente já em adultos em relação aos estudos em crianças um dos pesquisadores principais mais destacados é o doutor Ian Stevenson que foi médico e bioquímico na Universidade da Virgínia nos Estados Unidos e dedicou 40 anos de sua vida ao estudo de experiências de lembranças de outras vidas em crianças o que ele fazia basicamente é quando tomava conhecimento de algum caso de alguma criança que começava a dizer que lembrava de algo de outra vida então ele ia para esse lugar e tentava conhecer toda a informação que essas crianças haviam dado às vezes em primeira mão às vezes através do que tinham escutado dos pais e com essa informação tentava comprovar se isso realmente tinha acontecido na vida de alguém que havia falecido antes dessas crianças nascerem se conseguia documentar historicamente essas lembranças ou considerava uma lembrança real nesse trabalho de pesquisa conseguiu uma base de dados de mais de 2.500 casos nos quais ele confirma que o que essas crianças lembravam realmente tinha acontecido na vida de alguém que havia falecido antes das crianças nascerem isso ele o publicou em diferentes artigos de pesquisa e em alguns livros por exemplo um deles se intitula 20 casos sugestivos de reencarnação outro é crianças que se lembram de vidas passadas um continuador do trabalho de Ian Stevenson é Jim Tucker também da Universidade da Virgínia que também escreveu um livro intitulado Vida Antes da Vida uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas e alguns artigos de pesquisa baseados nesses testemunhos quero comentar a vocês agora sobre este caso ok o menino se chama James Leninger é um menino norte-americano que a partir dos dois anos de idade começa a dizer aos pais que está tendo pesadelos nos quais está vivendo em uma espécie de batalha naval uma batalha em que ele está em um avião e esse avião é derrubado claro que os pais ficam um pouco surpresos mas o que acontece é que a coisa vai além a coisa vai além no sentido que o menino começa a fazer desenhos do que ele vê nos sonhos começa a fazer esquemas do interior de um avião com todo o luxo de detalhes dando detalhes muito pormenorizados que supostamente uma criança não pode saber além disso começa a dar detalhes como o modelo do avião e detalhes de qual era o nome do coraçado em que estava esse avião até o ponto em que chega um momento em que os pais com os dados que a criança dá descobrem que inclusive dá o nome o nome que ele teve na outra vida descobrem quem foi na outra vida e foi este este menino que está vestido com uniforme e então quando começam a estudar tudo o que foi a vida deste soldado coincide com tudo o que o menino descrevia que tinha sido essa vida anterior se vocês estiverem interessados nesse assunto entrem na internet porque há bastantes vídeos sobre este caso e alguns artigos porque é muito muito impactante que a criança dê tantos detalhes de funcionamento de certos aviões coisa que muita gente nessa época nem sabem e tem que procurar naquela época para saber os detalhes de como estavam construídos esse tipo de modelo de aviões o menino já sabia tudo isso ou seja que o menino considerava que tinha sido piloto na segunda guerra mundial e ele foi derrubado em uma dessas batalhas há pessoas que se lembraram de outras vidas através de sessões de hipnose regressiva aqui há um monte de livros que falam sobre isso Vida Antes da Vida da doutora Ellen Humbach Vidas Passadas do doutor Peter Feuich o mesmo que estava estudando as experiências de quase-morte e dos moribundos o escreveu com sua esposa Elizabeth Muitas Vidas Muitos Mestres do doutor Brian Waits a resposta está na alma do doutor Juan José Lopes que é um médico de Cartagena que também além disso faz terapia regressiva e do doutor Michael Newton A Vida Entre Vidas Alguns desses testemunhos coletados através da hipnose apareceram de forma espontânea sem que houvesse uma intenção de explorar outras vidas Quero dizer muitos desses terapeutas que usavam a hipnose em suas terapias nem sequer acreditavam na reencarnação portanto não tomavam como possibilidade fazer voltar a outra vida a seus pacientes mas sim houve momentos que tinham casos de pessoas que não conseguiam descobrir de onde vinha o trauma ou fobia que tinham eles pensavam que poderia se tratar de um problema de terra infância que tinha sido esquecido mas que não foi superado então na sessão de hipnose eles pediam aos pacientes que voltassem ao momento em que começou o trauma pensando que lembrariam de algum evento da infância no entanto algumas pessoas em vez disso o que faziam era lembrar algo que aconteceu em outra vida dando detalhes do que aconteceu por exemplo haviam pessoas que tinham medo de entrar na água não podiam entrar na piscina ou na praia porque lhes causava terror e nunca tiveram nenhum episódio de quase afogamento nesta vida quando eles eram pequenos quando fazem neles a regressão acontece que essas pessoas dizem que voltam ao momento em que morreram na vida anterior morreram afogados e essa forma de morrer foi tão impactante para eles que ainda conservam o medo de entrar na água na vida atual e graças a lembrar que tinham vivido essa morte começam a superar o medo de entrar na água então esses livros contam esses tipos de experiências digamos o que é um pouco diferente do resto seria o de vida entre vidas de Michael Newton porque neste livro aparecem testemunhos de pessoas que não é que eles se lembrem de uma vida anterior fisicamente encarnados mas aqui o que o doutor Michael Newton faz é coletar esses casos onde as pessoas lembram uma etapa anterior ao nascimento mas não ligada ao corpo físico geralmente é uma etapa como eu disse antes de nascer onde estão em outro plano da existência onde eles lembram que estão tomando certas decisões que tem a ver com o que está acontecendo na vida atual por exemplo que tipo de provas vão enfrentar na vida e com quem as vão viver ou seja tomam decisões como a configuração das famílias quem vão ser os pais os filhos os irmãos tudo com o propósito de ajudar-se mutuamente na vida atual outra coisa é que depois eles o cumpram mas no começo a intenção está sim qual o nome do livro de Juan José Lopes? a resposta está na alma desculpem se não se visualiza bem mas fica borrado no brilho do a resposta está na alma isto é que antes de nascer já sabemos para que viemos o que acontece é que como o esquecemos esquecemos quando tomamos certas decisões isso nos dá a sensação de que viemos aqui um pouco sem conhecimento de causa não é? já falaremos depois nas conclusões sobre esse tema sobre isso também sobre esses depoimentos eu quero comentar o caso que se narra em um filme baseado em fatos reais que talvez vocês podem ter assistido mas se vocês ainda não assistiram recomendo a vocês que se chama Minha Vida na Outra Vida ok? em Minha Vida na Outra Vida narra-se a vida de Jenny uma mulher norte-americana que durante a gravidez começa a ter sonhos recorrentes que parecem ser lembranças de uma vida passada em que ela morava em um povoado da Irlanda e ela fica muito impactada pelas lembranças porque nessas lembranças ela vê que ela morre tinha um monte de filhos e que quando ela morreu os filhos são dados em adoção para diferentes famílias são separados alguns vão para um orfanato e moram lá até ficarem mais velhos e outros os entregam para adoção de maneira que muitos desses filhos não se conheciam nessa vida não se conheciam o que consegue Jenny graças a uma grande vontade e graças as lembranças dessa outra vida é encontrar a seus filhos e reuni-los coisa que eles não podiam conseguir porque não tinha informação suficiente eu estraguei um pouco o filme para vocês porque fiz spoiler mas vale a pena realmente porque é um filme para mim muito muito impactante e o fato de que seja baseado em fatos reais e que fala sobre a reencarnação para mim faz além de emocionante e que faz chorar é muito instrutivo não é? de como funciona o tema da reencarnação aqui temos a Jenny a verdadeira Jenny é esta e esse que está ali apoiado é seu filho claro seu filho da outra vida o qual vocês tem ali na foto ali está Jenny na vida anterior e este menino é este idoso isso está contado em seu livro Através do Tempo e da Morte uma mãe que procura seus filhos das vidas passadas vocês também verão se vocês entrarem no Youtube vários documentários onde aparece Jenny falando de de todas as vivências certo? e no filme Jenny é interpretada por Jenny Seymour é uma atriz muito conhecida portanto se tivermos que nos atentar as revelações das evidências em relação às lembranças de vidas passadas na pergunta existe a reencarnação? responderíamos sim sim existe sim existe embora embora isso possa atrapalhar a mente porque tinha se ensinado que não que não e que não não lhe disseram porque não mas diziam constantemente que não e tem gente que lhes falar de reencarnação é como se você estivesse cometendo um sacrilégio não é? principalmente quando se diz que Jesus falou da reencarnação porque uma pessoa tão sábia vocês acham que iria deixar de dizer coisas que são importantes para a evolução do ser humano? outra coisa é o que queiramos admitir mas o lógico é que se ele veio com o propósito de nos ajudar nos falará sobre como vai a vida não é? de onde viemos aonde vamos quem somos e qual é o sentido da vida vamos fazer um resumo sobre isso as coisas importantes além de saber que existe a vida após a morte e que reencarnamos muitas vezes alguns outros detalhes primeira coisa que se desprende do que temos dito até agora se a vida após a morte e viemos muitas vezes não será que somos imortais? sim somos imortais todos nós somos espíritos imortais pelo tanto a morte física não é o fim da vida é só uma etapa de transição para outra existência menos limitada onde todos vamos nos reencontrar com os entes queridos que foram embora para o outro lado antes que nós e esse percurso de ir daqui até lá e de lá até aqui o fazemos inúmeras vezes tudo isso muito bem coordenado com um plano que pretende que nós vamos crescendo em nossa capacidade de amar experimentando por nossos próprios méritos no plano físico com liberdade isto é que o fato de vir aqui esquecendo o passado de outras vidas tem um motivo veremos veremos que tem a ver com o que experimentemos em absoluta liberdade para que as lembranças do passado e do conhecimento da realidade do outro plano não nos condicionem na hora de tomar decisões portanto as provas que vivemos na vida estão relacionadas com esse plano para que evoluamos na nossa capacidade de amar e também muito relacionado com o que fizemos em outras vidas eu geralmente falo que nossa vida não é um filme mas é uma série que tem muitos capítulos eu diria que uma novela dos capítulos que tem se começarmos a ver uma novela no capítulo 150 vai ser difícil entender a trama do que está acontecendo precisaríamos ver os capítulos anteriores ou pelo menos um resumo deles para entender da mesma maneira para nós entendermos completamente a trama da vida atual precisaríamos poder lembrar as outras vidas e então veríamos que tudo faz sentido que nascer em uma determinada família com determinadas pessoas para viver circunstâncias determinadas não é casualidade mas é nossa decisão e está relacionado com o que temos feito em outras vidas tudo isso tem um propósito para que aprendamos como eu disse tem a ver com o aprender a amar poderíamos dizer que cada vida é como um curso e em cada curso temos que enfrentar uma série de matérias essas são as provas da vida se no final da vida superamos as provas aprovamos as matérias passamos a um curso superior se não o fazemos repetimos o curso no ano que vem a vida seguinte e assim vida após vida o espírito vai progredindo amadurecendo tornando-se mais evoluído para mim a palavra evoluir tem um significado aprender a amar e é e e dá e aí Obrigado.